E aí rapaziada aqui, quem fala aqui é o Asa aqui para mais um vídeo aqui no canal Dessa vez aqui estamos aqui para um videozinho aqui de uma série aqui num jogo de Roboro aqui Que eu fiz uma sériezinha né, de esse aqui vai ser o quinto episódio se não me engano E dessa vez estamos aqui de novo no Anime Fighter Simulators, beleza? Último vídeo, foi alguns dias atrás, fiz do time Full Broly, beleza? Olha meu Brolyzão aqui, eu foquei em um só apenas, aqui ó, leva 64, 51k de dano, tá bem forte Mas isso aqui é sobre a atualização, algo inesperado que aconteceu, beleza? Veio a atualização, a atualização trouxe várias coisas né Uma dessas coisas foi a dungeon nova aqui ó, olha aqui a dungeon, aqui em Namek Você vem aqui ó, só você entrar aqui nela e esperar começar que você vai fazer a dungeon, beleza? Eu já fiz, cheguei na Wave 34 com os parceiros meus, olha aqui o tanto de gente no meu servidor VIP Se quiser entrar no meu servidor VIP, meu Discord, tá na descrição do vídeo Entra lá que você pode ter acesso aos meus VIPs né, que eu... coisa aí Beleza? E o principal astro desse vídeo aqui, será esses dois carinhas aqui, principalmente esse aqui Esse aqui na verdade é o novo místico né, o Rengoku E o de Trevis aqui eu usei nisso, Shine, muito bonito aqui também, muito forte Eu peguei o Levi ali também ó, leva 73, tá forte pra caramba também E que tal testarmos eles né? Ah, e teve novos especiais aqui também ó, ó, tem esse aqui ó, diferente Esse aqui também é diferente né, esse aqui também é É, 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 só isso mesmo Beleza Agora vamos dar um teleportado aqui Pro mundo de Demo Slater Vou dar uma nova atualização Os caras ainda tá aqui já batendo E tudo mais Eu peguei ele aqui obviamente né A chance dele vir é 0.01% Eu gastei uns 700, 800 milhões Pra pegar ele Eu peguei na sorte, não fui completando o Mythical Pitch Só que quando eu peguei ele resetou tá, então por isso que tá 63 Então, vamos dar uma testada nele Vamos testar mesmo pra ver se ele é bom Eu acho que ele é bom viu Então vamos fazer o seguinte Aí eu tenho 4 aqui por causa da Dungeon né Que a Dungeon pra quem não sabe você ganha um slot a mais né, pra rodar E eu também ganhei Aí de 3 foi pra 4 Vou dar um pouquinho aqui Beleza Rodei aqui 20 personagens, vamos vir aqui nele Fuse 2 bilhões De XP Leva 66 Ele tá dando 110k O Levi leva 73 Tá dando 220k Vamos dar uma comparada aqui neles aqui Ó, leva 99 4 milhões Shine, 8 milhões O Levi 99 3.8 milhões Shine, 7.6 milhões É O Shine tem uma diferença em dobro Sim, o Shine é só É, 200 né 2 milhões 2 milhões na verdade 2 milhões É, 2 milhões Eu não sou muito forte Beleza Aí eu vou mostrar pra vocês também Quem não viu ainda Ó, esse aqui é o Boss Beleza Boss É o Daddy 100 milhões de vida Tem um secreto aqui Que você mata ele Você ganha um Insignia Um emblema na verdade Ali ó Kurubat né Kurubat Eu não sei falar muito bem o nome dele Aqui ó É o Mini Shibo Ataca ele aqui Mete o Grosso nele aqui Que você ganha uma Insignia Eu já ganhei né Ó 80 milhões de vida Tem vida para caramba Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte agora Eu vou tirar todas E vou mostrar pra vocês Um showcase dele Vamos lá, vamos lá Vou fazer um showcase aqui Pra vocês Desse bendito aqui O Sr. Rengoku Beleza Bonito pra caramba Olho dele Com fogo Beleza Vamos lá pro último Boss Que tem aqui Depois later Vamos, vamos Tem outro ali Outro Daddy Ok E esse aqui é o Boss De Demonstrator 450 milhões É o Aquila Aquila né Vamos ver Eu vou testar pra vocês aqui Ele ataca aqui Dá um dano bom né 110 Que eu vou dando dele Ó o especial Chega pra trás E Toma Respiração do fogo né Ok As chamas Ele dá muito dano Ele é bom pra caramba Agora eu vou equipar o resto aqui Pra vocês verem Do meu time Pera aí Aqui Me halte Ó Vou aqui pra ajudar Em cada clique aqui Ó Tá vendo os cliques 39.7k A cada clique Que eu faço Agora Olha o meu DPS Tá vendo o DPS Ó Tá aumentando Você viu que uma hora Ele chegou em um milhão Ó Se liga Ó Um milhão Viu Essa é a diferença que ele faz Uma grande diferença Então me diz Compensa Será que compensa Será Mas como eu falei Eu peguei na sorte né Eu tinha muito dinheiro né Eu tinha um milhão Um bilhão e quinhentos milhões Eu gastei 800 milhão e peguei ele Ele veio Ele é muito bom Ok Tive a sorte de pegar ele Ou o Zenitsu Shine Que é esse azulzinho aqui Ele é muito bom também Melhor que o lendário Beleza O lendário é o Tomioka Beleza Então vem jogar aí Também Servidor do Discord Tá na descrição Do vídeo Meu parceiro Pra você entrar No meu VIP Aqui A gente tá fazendo Umas danjas Também tem vez né Cara Parando pra vir aqui Dá pra solar isso aqui Sozinho Solar não Porque se eu solar Você não teria muito problema Mas demora Olha aí ó Tirei 100 milhões de vida já Mais de 100 milhões Aí Tirando a As brincadeiras aqui Vamos voltar aqui Vocês sabem que tem um novo especial Beleza Tem novos especiais E também tem novos secretos O da primeira ilha Que é na make É o Kid Bu O de Ataquão Taito É o Berthold O colossal E etc Daqui Ninguém sabe ainda Não foi divulgado Ninguém pegou ainda Mas eu acho que é Ou o Ancestral Do Tanjiro Que é o Criador da Respiração das chamas Ou O Muzan Que é o Michael Jackson Mas aí vamos ver Quem vai ser o primeiro Sobretudo a pegar Beleza Eu não vou rodar Isso tudo Que é muito caro Eu ainda tô com desconto 562k Só que na verdade É 700k Para as pessoas normais Sem águia em pés E aí vocês vão ter Que dar uma sofrida Mas pelo menos O jogo deu uma Leve aquecida Fazendo um Dante Você pega mais um slot Para você Beleza Então é isso Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau